Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Jóia. Bom ver vocês aqui nesse dia ensolarado. Mesmo final de semana, na frente do mar, tanta gente aqui interessada em ciência e tecnologia. É sempre bom ver isso. Bom, eu estou vindo de Campinas, pertinho de São Paulo, capital, só para falar para vocês hoje sobre o Projeto Sirius, certo? E o que é o Projeto Sirius? Do que eu vou falar? Sim, sem exageros, a gente está conversando sobre um dos maiores equipamentos científicos atualmente em construção no mundo. Sem exageros, é no mundo, não é no Brasil, na América Latina, é no mundo, certo? Só para eu me orientar aqui, quantas pessoas já tinham ouvido falar desse projeto antes de se informar sobre essa palestra? Quem já conhecia antes? Levanta a mão, por favor. Pouca gente, legal. Muito bom. Impressionante como as pessoas não conhecem ainda. Então, vamos lá. Esse é mais ou menos o roteiro da nossa conversa, eu vou apresentar para vocês a instituição responsável pelo Projeto Sirius, vou falar um pouco sobre como funciona esse grande equipamento científico e vou tentar terminar com alguns exemplos de aplicação, mostrando para vocês como é que esse equipamento gigante pode ajudar a sociedade. No final, é sobre isso que todo mundo está interessado, certo? Bom, vocês podem ver aí ao fundo Campinas, certo? O CNPEM é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ele fica localizado pertinho da Unicamp, Universidade de Campinas, um pouco afastado do centro de Campinas. E ele congrega quatro laboratórios nacionais. Um laboratório que faz pesquisa sobre biocombustíveis, o CTBE, um laboratório de biologia, o LNBio, um laboratório de nanotecnologia, o LNNano, e finalmente o Laboratório Nacional de Lucíncrotron, o LNLS, responsável pelo Projeto Sirius. Hoje a gente tem cerca de 200 funcionários, quase 100 estudantes. E antes de continuar, eu faço um convite aqui para vocês, interessados. O laboratório atrai, o CNPEM como um todo, atrai gente de tudo quanto é canto no departamento que eu coordeno. Por exemplo, nós da região metropolitana de Campinas ali, nós somos minoria. A maioria do pessoal vem de fora. Então, tem vários jeitos de vocês trabalharem com a gente, seja através de programas de estágio, de bolsas, ou até mesmo como funcionários. Eu devo ficar aqui depois da conversa, se a gente estiver interessado, a gente bate um papo. Jóia? Bom, e como é que funciona uma fonte de lucíncrotron? Esse grande equipamento científico, né, que a gente está conversando, é uma fonte de lucíncrotron, baseada em aceleradores de partículas, né, parece coisa de filme de ficção. Como é que isso funciona? Antes de entrar nos detalhes, eu gosto sempre de fazer essa colocação. Uma fonte de lucíncrotron é uma ferramenta, é um instrumento. A diferença de uma fonte de lucíncrotron para uma ferramenta que a gente tem em casa, é só o tamanho e a complexidade, certo? Mas é uma ferramenta. E notem que a evolução do conhecimento anda junto com a evolução das ferramentas, dos instrumentos, certo? Não tem como responder perguntas mais complexas, desvendar novos problemas, se não aparecerem mecanismos novos, ferramentas novas, instrumentos novos. E aí a gente vê que a humanidade vem evoluindo e criando cada vez ferramentas mais complicadas. O Sirius é a segunda fonte de lucíncrotron do Brasil. Nós já temos uma funcionando, já tem um acelerador de partículas pequeno, modesto, que não responde mais às demandas da ciência e tecnologia. E é por isso que a gente está trabalhando num projeto novo, certo? Projeto Sirius. E como muita gente já sabe, como uma ganhadora do Nobel já disse muito tempo atrás, certo? Novas verdades só se tornam possíveis, você só consegue acessar conhecimento novo através de novas ferramentas, certo? Quando novas ferramentas se tornam disponíveis, novas verdades aparecem. E aí a sociedade evolui como um todo, todo mundo ganha, certo? Bom, aproveitando e falando um pouco sobre a nossa máquina atual, como eu disse, é uma máquina modesta, ela já opera desde 1997, mesmo assim é um instrumento bastante complexo. Uma fonte de lucíncrotron tem como seu coração um acelerador de partículas, um acelerador de elétrons. Eu estou falando de uma máquina de quase 100 metros de circunferência. E sim, essa máquina é algo que não está entre as mais modernas do mundo. Como eu disse, nós precisamos de uma nova para sermos competitivos, certo? Nessa máquina você tem diversas estações experimentais que trabalham simultaneamente. Diversos grupos de pesquisa ao redor do acelerador fazem pesquisa em diversas áreas ao mesmo tempo. O projeto Sirius vai trazer uma coisa muito maior e mais sofisticada, onde muito mais gente vai poder fazer coisas mirabolantes, muito mais complexas, responder perguntas muito mais sofisticadas. Notem que o laboratório nacional de lucíncrotron construiu a primeira fonte de luz em meio a uma crise muito grande. O projeto começou no meio da década de 80 e a gente começou a construir no início de 90. Todo mundo lembra quão complicado era o país nessa época. Isso trouxe consequências. Então, a primeira fonte de luz demorou um pouco mais do que o planejado para ficar pronta e ela teve que ser simplificada, certo? Mas, mesmo assim, uma comunidade se desenvolveu em torno dela. E, mais que isso, vocês vão ver que, como era muito complicado importar tecnologia, além de complicado caro, nós desenvolvemos um know-how único, muito difícil de se encontrar em outros lugares, de desenvolver as nossas próprias soluções de altíssima tecnologia. Isso vai ficar claro ao longo da apresentação, certo? Bom, rapidamente falando sobre o passado, essa foi a equipe que iniciou tudo. Em 1985, esses três pesquisadores passaram uma temporada em Stanford aprendendo como é que se fazia uma fonte de lucíncton, como é que se projetava aceleradores de partícula, porque eles tiveram que começar do zero. Não tinha nada no Brasil, na América Latina, nem no Hemisfério Sul. Todas as máquinas desse tipo estavam localizadas em países já desenvolvidos, país de primeiro mundo, certo? Começou numa casa, com uma equipe muito reduzida, logo depois o pessoal alugou um galpão, e, como eu disse, no início da década de 90, apesar de toda dificuldade, o laboratório começou a ser construído. Até que, em 95, os aceleradores de partícula funcionaram a contento, em 95, 96, e em 97, o laboratório foi então inaugurado. O que significa isso? A fonte de lucíncton foi disponibilizada para usuários externos, para cientistas de fora da instituição, às vezes de fora do Brasil, usarem, realizarem suas pesquisas. Muito bem. E o que a gente precisa para fazer uma fonte de lucíncton? Prometo que esse aqui é o único slide com expressões e formas matemáticas. Mas a gente precisa de elétrons relativísticos. O que significa isso? Elétrons viajando muito próximo da velocidade da luz. Certo? E quando você deflete esses elétrons, quando eles mudam a trajetória, eles emitem um cone de luz com características muito particulares. Essa luz é a luz síncrotron, vinda de um feixe de elétrons relativísticos, viajando próximo à velocidade da luz. Certo? Então, é por isso que para produzir luz síncrotron você precisa de equipamentos tão sofisticados. Perfeito? Você precisa de aceleradores de partículas. Muito bem. Eu tenho aqui um vídeo que deve explicar isso para vocês de uma maneira mais simples. Bastante didática, eu espero. Por baixo dessa estrutura de concreto, está a fonte de luz síncrotron. É dentro do anel de armazenamento, por cerca de 30 metros de diâmetro, que elétrons percorrem a trajetória circular quase na velocidade da luz. Para ganhar e manter energia, eles passam por tubulações com vácuo e cavidades de radiofrequência. Ao passarem por magnetos especialmente desenvolvidos para realizar a mudança de trajetória, os elétrons são forçados a mudar o percurso, o que faz com que imitam uma luz de alto brilho, a luz síncrotron. Essa radiação eletromagnética emitida vai desde o infravermelho até o raio-x. A luz passa por um dispositivo que seleciona a cor desejada ao estudo. O feixe passa pela amostra a ser analisada e as propriedades dos materiais imperceptíveis ao olho humano são desvendadas. Com 15 linhas de luz... Muito bem, pessoal. Então, você precisa de um acelerador de partículas para produzir luz síncrotron. Mas, que cor é essa luz? Como é que é essa luz? Certo? A luz síncrotron, uma das principais características da luz síncrotron é a sua componente espectral. Ela reúne desde o infravermelho, a radiação desde o infravermelho até pertinho dos raios gama. Ou seja, passa pela luz visível que a gente enxerga, passa pelo ultravioleta e pelos raios-x. Então, a grande mágica de uma fonte de luz síncrotron é essa. Dependendo do que o pesquisador quer iluminar, dependendo do que ele quer estudar, ele escolhe uma cor diferente de luz e usa. Isso faz com que uma fonte de luz síncrotron seja algo realmente excepcional, com características únicas. O pessoal costuma comparar uma fonte de luz síncrotron a um grande microscópio. Você não consegue fazer pesquisas desse tipo, ter uma luz tão brilhante, tão intensa e ainda assim sintonizável, se não for usando uma fonte de luz síncrotron. Você não consegue fazer isso em uma bancada de laboratório, por exemplo. Você precisa de um instrumento deste porte para resolver problemas desse tipo. Muito bem. Então, veja. Jogar coisas na matéria é uma maneira de descobrir o que tem lá dentro. Quando você quer saber o que tem dentro de alguma coisa, geralmente você quebra para ver o que tem lá dentro. E não é diferente. O espírito de utilizar luz síncrotron é o mesmo. Você faz com que fótons incidam sobre o que você quer estudar. Perfeito? E aí, assim, que fótons? Depende do que você quer estudar. Que tipo de luz? Depende do que você quer estudar. E aí, essa interação dos fótons com a amostra, esses fótons, estou falando da luz síncrotron, produzem uma série de fenômenos. E dependendo do que você quer descobrir sobre o material, o que é? Uma liga metálica nova? É um novo fármaco? É uma amostra biológica? É alguma coisa que vem do mundo da agricultura? Não interessa. É matéria. Eu quero desvendar a matéria. Dependendo do que você quer fazer, você tem à sua disposição uma série de fenômenos que acontecem e estudando esses fenômenos, você consegue descobrir a intimidade da matéria. Perfeito? Joia. Agora, notem que a radiação síncrotron, ela não está presente somente nos aceleradores de partículas. Também está na natureza. Certo? Sempre que você tem partículas que são defletidas, você produz no síncrotron. Então, um dos exemplos mais interessantes, a título de curiosidade para vocês, é a nebulosa do caranguejo. Então, vocês vejam aí, uma imagem bonita, certo? Esse corpo produz luz de diversas cores. E aí, de uma maneira análoga, dependendo como eu olho para a nebulosa do caranguejo, eu vejo uma coisa diferente. Então, assim como na amostra, numa fonte de luz síncrotron, nas pesquisas, dependendo para que cor da luz eu olho, eu vou ver uma informação diferente da nebulosa do caranguejo. O que a gente faz numa fonte de luz síncrotron é o oposto. Dependendo do que eu quero estudar, eu escolho uma cor de luz diferente. Mas o princípio é o mesmo. Comprimentos de onda diferentes vão te dar informações diferentes sobre o objeto, sobre estudo. Perfeito? Um outro jeito de ver isso é vendo fotografias. As fotografias que nós estamos acostumados, elas são feitas usando câmeras fotográficas sensíveis à luz visível. O que uma máquina fotográfica faz é capturar a luz visível que o objeto reflete. Perfeito? O que acontece se eu usar equipamentos sensíveis a outros tipos de luz, outros tipos de radiação? Está aí o resultado. Quando eu uso comprimentos de onda muito grandes, por exemplo, ondas de rádio, micro-ondas, eu não consigo identificar o objeto, eu não consigo tirar uma foto boa, ela fica borrada. À medida que o comprimento de onda vai diminuindo e eu vou caminhando em direção à infravermelha, ultravioleta, luz visível, eu já consigo ver detalhes. Notem que, por exemplo, usando ultravioleta, eu consigo ver detalhes superficiais que não aparecem com os outros comprimentos de onda. E assim funciona o síncroton. Bom, mas se existem já equipamentos que fazem isso, máquinas fotográficas especiais, por que eu preciso de uma fonte de luz síncroton? Por que eu preciso de um acelerador de partículas para estudar a intimidade da matéria? Já não está resolvido aqui? Não, porque o que os pesquisadores querem, de fato, é estudar a intimidade da matéria em escala atômica, com resolução nanométrica. Hoje, nos aceleradores disponíveis, lá em Campinas, usando a máquina que já está pronta, o que eles fazem é estudar a matéria em escala micrométrica. O que é um micrometro? É um metro dividido por um milhão, ou um milímetro, a menor divisão da régua, dividido por mil. Então, a gente já estuda, já enxerga as coisas em escala micrométrica. Se você quiser ir para os nanometros, quiser fazer tomografia, por exemplo, com escala nanométrica, você precisa de uma nova máquina. E é do projeto Sirius que a gente está falando. Perfeito? Então, é para isso que serve uma fonte de luz síncroton. Para investigar a matéria com resolução muito, muito melhor do que essas aqui mostradas na figura. Perfeito? Bom, agora todo mundo já é especialista em fonte de luz síncroton, acelerador de partículas. Como é que é o cenário mundial? Isso é realmente interessante. Esse gráfico aqui, eu gosto bastante dele. Então, você veja que no hemisfério sul, você tem somente dois países com fonte de luz síncroton, com equipamentos desse tipo. Perfeito? Cada bolinha é uma máquina. E notem que nós temos muito, muito mesmo orgulho de dizer que no hemisfério sul, nós fomos os primeiros, aqui no Brasil, nós fomos os primeiros a construir uma fonte de luz síncroton. A Austrália inaugurou a fonte de luz síncroton uns 10 anos atrás. Até lá, nós éramos os únicos, mas ainda assim nós podemos dizer que somos os primeiros. Na América Latina, como vocês podem ver, nós somos os únicos. Só dos Estados Unidos para cima, Europa e alguns países da Ásia, os países desenvolvidos. Perfeito? Então, é inegável a relação entre investimento em ciência e tecnologia e desenvolvimento. Notem que países desenvolvidos possuem instalações desse tipo. Isso é inegável. Perfeito? Eu separei aqui alguns exemplos. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, algumas fotos de instalações que existem hoje no mundo afora. O Sirius está em construção. São aproximadamente 60 fontes de luz síncroton, 60 aceleradores de partícula dedicados a fontes de luz síncroton em operação no mundo, que estão em alguma coisa como 20 países. E nós podemos nos orgulhar porque o Brasil está no meio dessa elite da ciência, vamos dizer assim. Perfeito? Muito bem. Se eu pego essas bolinhas do mapa e jogo elas num gráfico, que é bastante complicado de entender, mas é importante, eu vou obter essa imagem. O que ela mostra? Novamente, cada bolinha é uma instalação. Você vê claramente dois comportamentos. Um dado pelas bolinhas vermelhas, outro pelas bolinhas azuis. No eixo horizontal aqui eu tenho o tamanho da máquina, o tamanho do animal. São centenas de metros, né? Mais ou menos no meio do gráfico ali eu tenho máquinas com um quilômetro de circunferência. Isso na horizontal. Então, à medida que eu caminho aqui para o meu lado, as máquinas vão ficando maiores. À medida que as bolinhas caem no gráfico, à medida que elas caem no eixo vertical, isso significa que a performance delas melhora. O brilho e o foco da luz que a máquina produz melhora. Então, bolinhas que estão mais baixas representam máquinas melhores. Bolinhas que estão mais para o meu lado representam máquinas maiores. E, portanto, mais caras, mais complicadas de serem feitas. A maioria dessas máquinas grandes, na verdade, que estão em operação, são, na verdade, upgrades de equipamentos antigos usados como colisores, por exemplo, que foram convertidos em fontes de luz síncrotra. O que mais que esse gráfico mostra? As bolinhas azuis representam máquinas em operação. Ou seja, as máquinas em operação têm uma performance ditada por essa reta. Perfeito? E elas são, vamos dizer assim, menos performáticas do que as vermelhas. As vermelhas estão abaixo, são melhores. Só que as vermelhas estão em planejamento ou estudo. Nós estamos falando de equipamentos bilionários. Não é simples fazer uma coisa dessa. São anos de projeto, anos de construção, às vezes, anos de teste para você poder disponibilizar isso para a sociedade. Vejam que existem duas exceções. Em meio às bolinhas vermelhas, existe uma azul e uma verde. A bolinha verde é o Sirius, que está em construção. E a bolinha azul, essa sim, esse é o melhor equipamento disponível hoje no planeta. E ele fica na Suécia, certo? É o Max 4 aqui, a terceira figura de cima. Foi inaugurado recentemente. Se você perguntar para qualquer cientista qual que é a melhor fonte de luz síncrotra, mais sofisticada, já construída, a resposta está aí. Fica na Suécia. Em breve, a resposta vai mudar. Vai ser, fica no Brasil, lá em Campinas. Foi feito por brasileiros, desenvolvido por brasileiros e construído com tecnologia, principalmente nacional. Vocês vão ver. Quando aquela bolinha do Sirius verde virar azul, nós poderemos dizer que nós temos a ferramenta para estudar a intimidade da matéria mais sofisticada do planeta. Isso não é exagero, são números. Certo? Muito bem. Isso também nos deixa muito, muito, muito orgulhosos. Perfeito? Espero ter conseguido explicar o gráfico para vocês. Bom, e tudo isso não vem de graça. É muito complicado fazer máquinas desse tipo e esse projeto trouxe muitos desafios tecnológicos. Alguns deles só foram resolvidos ao longo do projeto. É como aquele ditado que diz que de vez em quando é preciso trocar a roda do carro com o carro em movimento. É bem isso. Então, muitos e muitos desafios tecnológicos apareceram e estão sendo resolvidos. Aqui eu tenho fotos que mostram a construção em vários estágios. Veja que eu estou falando de desafios em várias áreas. Certo? A primeira e mais óbvia delas é a engenharia civil. Certamente, esse projeto representa um marco, um divisor de águas para a engenharia civil do país. Mas por quê? Isso parece um campo de futebol. Que dificuldade tem em fazer isso? Não é nada disso. Para poder receber o acelerador de partículas, o prédio tem que ser todo especial. A engenharia civil é toda diferente do que a gente está acostumado. Eu vou falar mais disso mais à frente. Tem outras fotos aqui. Vejam que a gente já está quase lá. Uma foto recente de janeiro desse ano. Mostra o prédio já pronto, já coberto. E o início das instalações já começou. O primeiro acelerador de partículas, o acelerador linear, já começou a ser instalado. Em breve, a gente começa a instalar o acelerador maior, o acelerador circular, esse que tem 500 metros de circunferência. E a gente espera ainda esse ano iniciar os testes. Ou seja, estamos muito próximos de ter essa máquina funcionando. Mas voltando aqui aos desafios. Por que é tão complicado, então? Pegando como exemplo a engenharia civil. Então, veja. Assim como a maré afeta o nível dos oceanos, ela também afeta a crosta terrestre. E esse é o efeito da maré terrestre em Campinas, num certo dia de 2015. Você está falando de deslocamentos da ordem de meio metro. A gente não percebe porque isso acontece no solo como um todo. Só que o equipamento, a máquina, o prédio é tão grande, que quando essa onda está passando, as diferenças de nível de um lado para o outro podem ser da ordem de alguns micrometros. Ou seja, o solo balança da ordem de alguns micrometros. Isso é inevitável. Isso é a natureza. Assim como tem vento, assim como tem caminhão passando numa rodovia longe, assim como tem chuva, dia e noite produzindo variações térmicas, isso é inevitável. A engenharia civil tem que dar um jeito de fazer com que isso não seja um problema para o acelerador. Mas por quê? Porque vejam, quando eu olho as dimensões do feixe de elétrons, que está viajando a velocidade da luz dentro dos aceleradores de partículas, eu vejo algo muito menor do que um fio de cabelo. E aí vocês vão se lembrar que a luz é produzida do feixe de partículas. Ou seja, se o prédio ou se o solo dançar, o feixe de elétrons vai junto e a luz vai junto também. Não vai ficar mais estável. Qual é o efeito disso? As fotografias que os pesquisadores estão tirando vão ficar borradas. O feixe de luz tem que incidir num lugar fixo e conhecido. Estabilidade é uma palavra-chave. Então, agora vocês entenderam, porque do ponto de vista de engenharia civil, essa obra representou um divisor de águas. Aqui tem só um exemplo. Uma das estratégias usadas para convencer esse prédio a ficar quieto foi a utilização de milhares de pilares com diâmetro considerável, que vão até 10, 15 metros de profundidade, em torno de toda a extensão dos aceleradores. Além disso, diversos outros cuidados são tomados. Aqui na foto em cima dá para ver a cabeça dos pilares brotando do chão. Sobre isso, um piso totalmente especial, de concreto especial nunca feito antes na América Latina, foi instalado, para depois receber os componentes do acelerador. Cada componente é desenvolvido nos detalhes. Para quê? Para que ele não vibre, para que ele não sofra distorção, para que ele sofra minimamente com variações de temperatura que são inevitáveis, enfim. Do ponto de vista de engenharia civil, mecânica, os desafios são tremendos. Certo? E isso é muito interessante. Isso gera um efeito colateral muito interessante. Notem que as respostas das perguntas novas não começaram a ser respondidas ainda, porque o Sirius ainda não está em operação. Mas a indústria nacional já se aproveitou desses problemas que apareceram com o projeto e já se desenvolveu. Ou seja, um projeto como esse, um projeto de uma fonte lucíncrona, um projeto desse tamanho, mexe com a indústria. Então, por exemplo, para ser breve, nós não tínhamos empresas capazes de lidar com ultra-alto vácuo. O que é ultra-alto vácuo? É o vácuo parecido com o que se tem na superfície da Lua. Na verdade, é melhor que isso. Então, não é simples usinar e manipular uma peça que vai ter que operar em um ambiente de ultra-alto vácuo, por exemplo. Você não tinha essa capacidade no Brasil antes. Agora você tem. Antes a gente tinha que importar tudo. Agora você tem. A WEG, que é uma empresa grande da área elétrica, ela fornece hoje os eletroímãs para o projeto Sirius. Ela não tinha capacidade, não tinha o know-how de fazer projetos desse tipo. E hoje ela tem. O interessante é que a própria WEG já veio nos dizer que o processo de desenvolvimento fez com que eles melhorassem a produção de outros produtos que não tem nada a ver com os aceleradores. É esse ciclo virtuoso que projetos desse tipo causam para a sociedade. Todo mundo se aproveita. Mesmo antes do equipamento entrar em operação, uma série de benefícios já ocorreram. Perfeito? Isso também é algo bastante interessante que nós nos orgulhamos. Do mesmo jeito que acontece com a indústria, um equipamento desse tipo também gera desafios para o pessoal de computação científica. Então, o que é uma fonte de luz 5, se a gente for pensar? É um aglomerado de estações experimentais produzindo uma massa gigantesca de dados. Lembra que são várias estações experimentais operando ao mesmo tempo. Para cada estação experimental, você tem um ou mais detectores conectados em supercomputadores locais e remotos, realizando processamento de alto desempenho. Para quê? Para poder mostrar para os pesquisadores aquelas imagens legais, aquelas tomografias tridimensionais e tal. Tem até um número aqui que, veja só, numa estação experimental, uma tomografia 3D, um volume, gera da ordem de 20 gigabytes por segundo. numa estação experimental. E isso vai ocorrer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, os desafios relacionados à computação de alto desempenho são tão grandes ou maiores até que os outros que eu mostrei anteriormente. Você é obrigado a trabalhar com soluções que usam GPUs de altíssimo desempenho, clusters, nós se comunicando com a altíssima velocidade, 100 gigabytes por segundo ou mais. Enfim, do ponto de vista de computação científica, também a nova fonte de lucíncrotron vai trazer uma série de benefícios. Que, com certeza, vai migrar para a sociedade como um todo. É somente uma questão de tempo. Bom, eu vou entrando aqui na parte final da minha apresentação. Eu sou engenheiro eletricista, certo? Eu não sou cientista, mas eu emprestei aqui alguns slides dos meus colegas e vou tentar mostrar para vocês o que dá para fazer com uma máquina desse tipo. Perfeito? E notem, isso que eu vou mostrar aqui está sendo feito, eu fui feito, no Brasil e em outros países, usando equipamentos disponíveis. Os Sirius, assim como as outras máquinas em planejamento, vão permitir que pesquisas muito mais sofisticadas sejam feitas. Esse é um exemplo do que já é feito, certo? Coisas mais sofisticadas poderão ser feitas. Perguntas mais complexas poderão ser respondidas, muito em breve. Bom, então, em resumo, no nosso mundo atual, no cenário atual, você, para resolver qualquer problema, virtualmente, qualquer uma dessas áreas, precisa de uma ferramenta que te dê conhecimento profundo da estrutura dos materiais. Perfeito? Esse é um resumo, é uma resposta curta. Para que serve um síncroto? Um exemplo bastante didático é grafite e diamante, certo? Então, ambos são formados de carbono, a diferença está na estruturação dos átomos. Então, é a mesma coisa. Uma pequena diferença na composição de uma seta liga metálica pode fazer a diferença entre ela resistir mais ou menos a altas temperaturas ou altas pressões. Uma pequena diferença na composição de um fármaco pode fazer ele funcionar melhor ou pior. E assim vai. Então, conhecimento profundo e detalhado da estrutura dos materiais, sejam eles quais forem, são necessários. Certo? E uma fonte de lucíncrono, o projeto Sirius, vai nos trazer isso. Eu vou começar, então, com os exemplos. Isso aqui é bastante interessante. Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram enxergar o que tinha num papiro carbonizado, há muito tempo atrás, na época da erupção do Vesúvio. Veja que esses exemplos aqui são, como eu disse, relativos a pesquisas realizadas no Brasil e no exterior. Nesse caso aqui, foi num síncrotron na França. Perfeito? Então, utilizando tomografia 3D, o pessoal conseguiu penetrar no papiro e ler o que estava lá, sem destruir, uma vez que não era possível desenrolar, ele estava carbonizado. Perfeito? É bastante interessante. Do mesmo jeito, também na França, o pessoal, por incrível que pareça, conseguiu levar algumas obras de Da Vinci, incluindo a Mona Lisa, para um síncrotron, lá na França. Foi uma operação de guerra. E, imagina o cientista responsável por isso, como ele não ficou, bombardearam os quadros com raio-x, de maneira controlada, de maneira a tentar entender o efeito de profundidade que alguns desses quadros tinham. E aí, conseguiram comprovar que, em alguns casos, no caso do Sorriso da Mona Lisa, por exemplo, Da Vinci usou 30 camadas bem fininhas de tinta para produzir esse efeito interessante que todo mundo gosta na Mona Lisa. Então, são exemplos aí do mundo das artes e da história. Indo para algo, talvez, mais impactante, essas máquinas também são usadas para desenvolver novos produtos. Isso aqui é uma pesquisa que aconteceu no Japão, com o desenvolvimento de um novo pneu. Perfeito? Inclusive, esse pneu ganhou um prêmio, ano passado. Pneu do ano, alguma coisa do tipo, na comunidade europeia. O projeto começou em 2011, e o produto entrou no mercado em 2014. Esse projeto, ele envolveu uma indústria japonesa e pesquisadores japoneses. Os síncrotrons do Japão, fontes de luz síncrotrons do Japão. Basicamente, eles perceberam que, se mudassem a composição do pneu, mudassem como a sílica se agregava à borracha, o pneu ia ser melhor. Ele ia ter uma performance melhor. Dependendo do que você olha, a melhora em performance foi da ordem de 20%. 22%, 22%, 27%. Os números estão no meio do slide aí. O fato é que o pessoal calcula que o retorno disso, lá no Japão, para a sociedade japonesa, é da ordem de 7 bilhões de dólares por ano. Por quê? Porque o pneu ficou mais barato, ele dura mais, desenvolveu a indústria, como eu disse, ganhando prêmios atrás de prêmios, e tudo isso começou com pesquisa numa grande máquina como essa. Não dá para garantir que coisas dessas aconteçam o tempo todo. Aliás, eu gosto de dizer que não é nisso que os pesquisadores se focam, em retorno financeiro, mas volta e meia acontece. O retorno é para a sociedade como um todo, eventualmente financeiro. Então, esse é um exemplo incontestável de retorno de investimento. Dinheiro público é usado para construir essas grandes máquinas, mas ele volta. Com certeza ele volta. É uma questão de tempo. Também no desenvolvimento de novos materiais, aqui eu tenho um exemplo de desenvolvimento de fibras de alta performance aqui no Brasil, certo? E também gerou retorno para a sociedade, gerou patente e tudo mais. As fibras, nesse caso, desenvolvidas pela Braskem, em cooperação com pesquisadores lá de Campinas, elas podem ser usadas tanto para a produção de colete à prova de bala, quanto para cabo de ancoragem de plataforma de petróleo. Algo bastante complicado, certo? Esses cabos precisam ser leves e muito resistentes. E como eu disse, essa pesquisa já terminou, já gerou patente, já gerou retorno. Continuando aqui, desenvolvimento de produtos, essa pesquisa já é americana. Vejam, o que limita hoje os nossos telefones celulares, os nossos equipamentos móveis, ou os carros elétricos? As baterias, certo? A capacidade das baterias. E nesse experimento aqui, o pessoal está tentando chegar no limite, entender quais são os limites das baterias de lítio, do ponto de vista de carga. Então, durante o processo de carga, eles analisam a dinâmica disso, para tentar entender quais são os limites, e, portanto, melhorar esses produtos. Perfeito? Cada pequeno passo no sentido de resolver esses problemas gera um retorno imenso para a sociedade. Perfeito? Eu vou entrar aqui com alguns exemplos na área médica. Essa pesquisa feita nos Estados Unidos tenta entender como o cromo presente em suplementos alimentares interage com o nosso corpo, se isso é benéfico ou não. Tem uma grande polêmica em torno disso. Uma equipe americana. Eu vou passar rapidamente aqui. Novamente, nos Estados Unidos, o pessoal tentando desenvolver, lá num síncrotron da Califórnia, em Berkeley, pertinho de São Francisco, tentando desenvolver uma vacina universal contra a gripe. Novamente, aqui um exemplo de algo que tem o potencial de gerar um retorno muito grande para a sociedade. Perfeito? É muito comum em países mais envolvidos que a indústria farmacêutica invista pesado em máquinas como essa, em fontes de luz síncrotas. Porque é assim que começa o desenvolvimento de novos fármacos. Muita gente se pergunta por que remédio é tão caro, porque às vezes o investimento em pesquisa é muito alto. Certo? Bom, aqui já um exemplo no Brasil, pesquisadores tentando entender os mecanismos do Zika vírus e tentando desenvolver medidas para combater o vírus. Certo? Mais um exemplo aqui, no nosso país. Certo? Esse é um pouco mais antigo e ele mostra um estudo que tenta entender como o zinco presente nos neurônios de pessoas com esquizofrenia é responsável ou não por essa doença. Parece que pessoas esquizofrênicas têm uma concentração de zinco diferente nos neurônios e tudo mais. Essa pesquisa ficou famosa. Novamente, isso pode ser a ponta do iceberg para algum dia se desenvolver um fármaco mais eficiente para combater esquizofrenia, que é um problema cada vez mais comum. Perfeito? Bom, eu mostrei aqui alguns exemplos, pessoal. Tentei mostrar para vocês como é que o projeto está, o que a gente espera com o projeto Sirius. Alguns exemplos de aplicação, mas, com certeza, é algo que a gente pode se orgulhar. Ou seja, certamente, o projeto, por si só, já movimentou a indústria, já movimentou a comunidade nacional. Perfeito? Ele já começou a fazer, já trazer efeitos benéficos para a sociedade. Certo? Não se esqueçam, não se esqueçam, levem para fora, levem para suas casas. Nós teremos, muito em breve, o equipamento mais sofisticado, baseado no acelerador de partículas para fazer a investigação da intimidade da matéria, o equipamento mais sofisticado do planeta. Certo? Desenvolvido por brasileiros, construído no Brasil, usando tecnologia nacional. Isso não é pouca coisa, isso é para se orgulhar. Certo? Principalmente nesses tempos mais difíceis que nos encontramos, eu diria que esse fato tem que ser lembrado, sempre possível. Perfeito? E, enfim, a gente está prestes a abrir uma janela incrível de novas oportunidades para a ciência e tecnologia, que com certeza vai trazer benefícios para a sociedade como um todo. Em nome de toda a equipe do laboratório, eu agradeço vocês, agradeço a presença de vocês. O meu e-mail está aqui, quem quiser falar comigo, eu vou continuar aqui no evento. Está bastante legal, inclusive. Certo? O pessoal sempre pergunta quando é que vai ficar pronto. Estamos quase lá. A gente tem orgulho de dizer também que o cronograma está sendo seguido à risca, a equipe é séria. E, como eu disse, esse ano a gente começa os testes. Perfeito? Novamente, muito obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Vou ficar feliz em responder as perguntas de vocês. Eu tenho um vídeo aqui que mostra o status das obras. Talvez vocês pudessem abaixar um pouco o som para não atrapalhar as perguntas. Esse vídeo é muito recente. Vamos ver. Parece realmente um campo de futebol, né? Gigante. Perguntas, pessoal? Perguntas, pessoal? Joia. Está chegando o microfone. Eu acho que a gente tem bastante tempo. Vamos conversar aqui, bater um papo. Quantos experimentos podem ser feitos simultaneamente? Assim, vão poder ser feitos? Certo. Boa pergunta. Hoje, a fonte de lucíndrome que opera hoje, já teve quase 20 estações experimentais funcionando ao mesmo tempo. Hoje, funcionando. Esse número foi sendo reduzido para que parte da equipe pudesse, inclusive, se dedicar à construção e ao projeto do novo acelerador. A gente deve começar com algo como 5 estações experimentais e rapidamente evoluir para mais de 10. Então, você teria 5 experimentos sendo realizados ao mesmo tempo. Interessante o seguinte. Como o feixe de luz é muito mais intenso, muito mais brilhante, experimentos que em outros laboratórios, por exemplo, demoram horas, vão ser realizados em minutos. Então, uma equipe que precisava ficar antes uma semana no síncrotron, usando o tempo de máquina, esse é o termo que a gente usa. Quanto tempo de máquina você ganhou e tal? Agora vai ficar muito menos tempo. Então, mesmo com algumas poucas estações experimentais no início, a gente espera receber muitos pesquisadores. Mais perguntas, pessoal? Aqui na frente. Bom dia. Olá. Quais as semelhanças e diferenças comparando o sírios com o colisor de partículas? Perfeito. Bom, talvez uma diferença importante é o tamanho, certo? O LHC é quilômetros de circunferência e ele é usado em física de altas energias para responder perguntas mais básicas. Ele é um acelerador de partículas, onde você tem dois feixes de partículas se movimentando em sentido contrário e você estuda as colisões dessas partículas para responder perguntas mais básicas, de ciência mais básica. O sírios, você não tem colisão, você tem um feixe de partículas produzindo luz síncrotron. Note que a luz síncrotron nasceu desses colisores. A luz síncrotron era um subproduto indesejado dos colisores. O feixe de partículas, os feixes de partículas nessas máquinas antigas, perdia energia na forma de luz síncrotron. O pessoal não gostava disso, porque a energia que podia ser aproveitada na colisão era perdida em forma de luz síncrotron. Em algum momento, alguém falou, opa, eu posso usar isso como um grande microscópio. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas são máquinas diferentes. O LHC, se eu não me engano, custou muitos bilhões de euros. Fontes de luz síncrotron são um pouco mais baratas. Certo? Aqui no meio. Bom dia. Eu queria saber se quando o acelerador estiver em atividade, ele vai gerar algum tipo de interferência ao redor da população, interferência a sinal celular ou alguma coisa do tipo? Perfeito. Boa pergunta. Ela é mais comum do que vocês podem pensar. Não. Não. O que você tem são alguns ambientes dentro do acelerador. Por exemplo, como é que tudo começa? Começa no acelerador linear, num equipamento que a gente chama de canhão de elétrons. Os elétrons saem de lá com velocidades não relativísticas e vão sendo acelerados até chegar no acelerador principal. Alguns desses locais, eles são blindados, porque existe alta tensão, existe radiação, tudo é muito controlado. Mas, fora isso, no próprio campus, no próprio ambiente do acelerador, você não tem interferência nenhuma. O ambiente do acelerador, inclusive, é liberado para crianças. A gente recebe visitas de escolas e tudo mais. Então, não tem problema nenhum. Você tem equipamentos que trabalham com radiofrequência de altíssimas potências, certo? Mas tudo é muito confinado e blindado. Precisa ser, perfeito? Então, você não tem interferência em espécie alguma. O que tem é o oposto. O trânsito nos atrapalha, certo? Nós podemos, usando os equipamentos da fonte de luz síntese, perceber terremotos que acontecem em outros países. O fecho e balança, acreditem ou não, micrometricamente, e a gente, olha o que aconteceu aqui de madrugada. Aí, depois você vai ver, foi um terremoto no Chile, sei lá, alguma coisa assim. Um caminhão passa longe na estrada e freia na lombada. Dependendo do experimento que o cientista está fazendo, ele percebe ali uma variaçãozinha na medida. Tudo é feito para que isso seja minimizado. Mas, quanto mais perto da fronteira o sujeito está no experimento dele, mais sensível ele e fica essas questões ambientais. Mais perguntas? Aqui na frente. Com que temperatura esse projeto trabalha, mais ou menos? Desculpe, eu não entendi. Com que temperatura o projeto de vocês trabalham? Ah, sim. Bom, o acelerador fica num túnel que ele é... Ele trabalha a temperatura ambiente da ordem de 24, 25 graus. Eu não sei se você estava falando disso, mas nós temos alguns componentes supercondutores. Então, alguns equipamentos confinados são supercondutores. Trabalham perto de 1 Kelvin, 2 Kelvin, depende do equipamento. Cavidade de radiofrequência, equipamentos nas estações experimentais. Às vezes, o cara precisa produzir um campo magnético muito intenso. Não tem outro jeito se a bobina não for supercondutora. Mas aí eu estou falando de coisas que estão mais confinadas. Perfeito? Não sei qual das duas temperaturas que eu estava falando. Tem aceleradores, principalmente no mundo de altas energias, colisores, que são construídos já desde o zero totalmente supercondutores. São duas religiões. A engenharia é mais cara, mais complicada, mas, no final das contas, você tem benefícios. Não usar tecnologia supercondutora torna as coisas mais simples, mas a planta, por exemplo, fica maior, enfim. Você precisa de máquinas maiores para produzir o mesmo efeito. São duas religiões. Microfone? Só um minutinho. Bom dia. Eu queria saber se, na escolha do local para fazer a construção, tem algum tipo de método que vá ver a questão demográfica, tudo esse tipo de coisa. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu diria que o local onde essa grande máquina está sendo construída, ele já estava pré-determinado, porque ele é o mesmo local onde funciona a fonte de lucíncrona atual. Num desses prédios ao fundo, ela é tão grande que não dá para perceber, mas num desses prédios ao fundo está o acelerador atual. Então, muitas dezenas de anos atrás, foram feitos estudos. Se eu não me engano, tinham três possibilidades. São Carlos, Campinas e mais uma outra localidade que eu não me lembro. E estudos foram feitos. Não só levando em conta questões demográficas e tal, mas também a capacidade científica e industrial da região. Mas isso foi feito muito tempo atrás. Hoje, a escolha natural do local para ser instalado esse laboratório é que fique perto de onde a equipe que já é responsável pelo acelerador atual se encontra. Senão, você tem que começar a duplicar muita coisa. E aí, o custo... Não é que é impossível, mas o custo aumenta. Mais perguntas, pessoal. Temos tempo. Mais uma aqui. Opa, perdão. Existe, como posso dizer, algum risco à saúde de quem trabalha lá e mais ou menos quanto seria a carga elétrica que ele consome? Perfeito. Então, a primeira pergunta. Não. Assim como em muitos ambientes industriais, o que se faz para mitigar o risco, não é reduzir, é mitigar o risco, é investir em tecnologia. Você garante que, por definição, ninguém vai conseguir chegar onde não pode chegar, ninguém vai ter acesso onde não pode ter acesso. A tecnologia garante isso. Então, o pessoal escolhe mitigar esses riscos dessa forma. Tem outras maneiras. Mas lá, não tem nenhuma área onde pessoas vão estar expostas a algum tipo de risco. Obviamente, você tem treinamento, você tem todo um protocolo que tem que ser seguido para as pessoas trabalharem em algumas áreas. Mas a tecnologia nos ajuda a evitar riscos, mitigar os riscos. Do ponto de vista de consumo de energia elétrica, talvez eu peque aqui nos números, mas hoje, o CNPEN como um todo consome da ordem de 2 megawatt hora e isso vai aumentar para 10. Tem uma subestação própria. O CNPEN tem uma subestação própria. chega a 138 KV da rede e a gente tem uma subestação própria lá dentro. Tem que ser assim, não tem outro jeito. Não é muito, se você for ver, os benefícios. É uma cidade pequena. Consumo de uma cidade pequena. Tem mais alguém aqui? Bom dia, meu nome é Igor. Olá, Igor. Sou de Fortaleza. Joia. Pergunta que ele acabou de fazer, eu estava com a mesma dúvida sobre a localização. Ele falou para a demográfica, mas a minha pergunta acho que isso é de três fases. A primeira seria a decisão local onde foi feita. Como ele perguntou, já é ao longo prazo, já há muito tempo, tem que escolher a demografia, a geografia, a geologia, a economia, todos os fatores, décadas de estudo para escolher o local. Aí depois tem a fase de execução do projeto, de construção, que a minha pergunta vai ser nessa área, e depois é de trabalho, você colocar para funcionar. A minha pergunta é na área de construção. quando eu começo um projeto desse, do zero, o projeto de arquitetura, de engenharia civil, tem que ser sincronizado com os equipamentos para poder, digamos assim, eles fazem o projeto simultaneamente, ou o projeto de arquitetura vai na frente, e depois instala os equipamentos de acordo com a estrutura que tem lá. Ou vem o equipamento primeiro, você vem, necessidade de equipamento, depois vai... Vou responder essa pergunta primeiro, então. É uma obra bonita, então dá a impressão que os arquitetos fizeram tudo na frente, mas não. O projeto como um todo é feito tendo em vista as questões técnicas. Lembra o que eu falei? O prédio não pode balançar, o vento não pode transmitir vibração para o solo, porque tudo que chegar no solo, inevitavelmente, vai ser transferido para a máquina. Tudo que é transferido para a máquina, vai ser transferido para a luz, e vai borrar a fotografia que os pesquisadores vão realizar. Então, o projeto de arquitetura, ele leva em consideração as questões técnicas. Existe uma harmonia nesse sentido, mas ele não domina. Perfeito? Não sei se eu respondi, eu não sou especialista na área. Mas o projeto de arquitetura e civil foi feito aqui no Brasil? Essa é uma excelente pergunta. Sim. Tem empresas muito capazes envolvidas nisso. Consultorias foram utilizadas, especialistas de outros países ouvidos. Por exemplo, a gente recebeu especialistas em estabilidade de solo. Então, o sujeito chegou lá com a caixa de ferramenta deles e estudou, por exemplo, como é que aquele tipo de solo transmitia vibração. Várias considerações foram feitas para que o tipo do piso, o tipo de concreto, fosse escolhido. O tipo de pilar, quão espesso vai ser a camada de concreto, o que vai ter entre o pilar e o concreto, quantos níveis de areia, como é que o solo vai ser modificado. Tudo isso foi estudado antes. Um topógrafo, não é? Não só topógrafos. Não só topógrafos. Cientistas de todas as áreas. Tanto o projeto de engenharia civil quanto os equipamentos são brasileiros ou em convênio internacional? Tem equipamento de fora, tem equipamento produzido no Brasil. Não só construído, mas projetado, foi projetado no Brasil tanto a parte civil quanto os equipamentos que foram produzidos aqui. Então, se você se lembrar, a primeira fonte de luz foi construída no Brasil numa época muito difícil. Isso obrigou os pesquisadores a desenvolver um know-how de fazer as coisas em casa, no velho estilo professor Pardal, sempre que dava. Então, você desenvolveu uma equipe, você criou uma equipe muito capaz. As pessoas de outros laboratórios, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Suécia, vêm para cá e não acreditam. Porque eles perguntam, como é que vocês fizeram isso? Quem que vendeu? Não estou vendo a etiqueta do fabricante. Não, isso foi feito aqui. E aí o cara dá dois passos. Isso aqui. Isso foi feito aqui. E o pessoal não acredita. Enfim, essa cultura, ela também está presente no projeto Sirius. Obviamente, a gente não faz mais nada em casa, a gente tenta envolver a indústria local. Mas, respondendo a sua pergunta, hoje, das centenas de milhões de reais que já foram gastos, cerca de 85% foi gasto dentro do Brasil, com tecnologia nacional. Isso é um número que não existe em outros lugares. Última pergunta, eu prometo. É com ele aí. Eu sei que nos Estados Unidos tem laboratórios desse tamanho, Maiores até. Maiores até. E na Europa. Aqui na América Latina, do México até o Chile. Esse é o único ou tem alguns outros? Assim, América Latina e se puder, Hemisfério Sul. Nível mais assim. Perfeito. Talvez você tenha chego depois. no Hemisfério Sul, nós fomos os únicos por muito tempo. Esse laboratório, a fonte de luz que está em operação, funciona desde 97. Ela começou a ser construída em 85, mais ou menos, projetada. Nós fomos os primeiros e únicos no Hemisfério Sul por muito tempo. Recentemente, menos de 10 anos atrás, a Austrália praticamente comprou um acelerador e inaugurou uma fonte de luz síncrona. Então, nós não somos mais os únicos do Hemisfério Sul, mas fomos os primeiros. Então, respondendo a sua pergunta, na América Latina, nós ainda somos os únicos. Infelizmente. Perfeito? Perguntas agora do outro lado lá, pessoal. Bom dia. Olá. Eu queria saber se há propostas de construção de centros dessa magnitude para outras regiões do Brasil, por exemplo, o Nordeste e o Norte também. Bom, falando especificamente, de aceleradores de partícula utilizados em fontes de luz síncrotron, eu não sei, eu creio que no curto prazo não, porque o que acontece num país é que muita energia é dedicada para você construir um projeto desse. Depois, você passa um tempo otimizando as coisas até que tudo esteja funcionando. Muitos anos se vão nessa brincadeira. Depois de 10, 15 anos, começam a aparecer os esforços para produzir algo novo. Então, certamente, os nossos políticos e cientistas estão pensando em desenvolver outras áreas. Mas eu diria que nesse campo de fonte de luz síncrotron é muito cedo ainda. O Sirius nem foi inaugurado. Certamente, existem outros projetos estruturantes da ciência e tecnologia sendo pensados para outras áreas do país. Infelizmente, eu não posso responder, mas certamente. não faz sentido concentrar tudo num lugar só. Perfeito? Já? Poxa vida! Ainda tem 3 minutos aqui no meu relógio. Tem uma última pergunta aí, pessoal? Tem? Tem. Olha lá. Duas? Se você perguntar rápido, o amigo também pergunta. Você deixou muito claro, na verdade, que qualquer movimento no solo gera borrões na amostra retirada da luz síncrotron? Existe um percentual de aceitação para que aquela imagem capturada seja rápida para análise, estudo e coleta de informação? Essa pergunta não tem uma resposta rápida, mas o que o pessoal faz depende muito do tipo de pesquisa sendo realizada. Esse é um dos motivos que fazem com que a computação científica seja tão importante. Muitas vezes, você quer poder realizar rodadas rápidas do experimento para ver justamente isso. se o resultado está aceitável, está no caminho de algo aceitável. Então, isso significa adquirir e processar e visualizar a informação e imagens muito rapidamente. Você não pode se dar ao luxo de fazer todo um experimento demorado para depois descobrir se ele funcionou ou não. Então, esse percentual varia de pesquisa para pesquisa, mas o que se tem são mecanismos para minimizar problemas desse tipo, de depois descobrir que não serviu para nada. O pessoal é atento a essas questões. Muito bem. Agora acho que é a última. Estou me olhando feio lá. Há um processo de calibração e se ele é feito periodicamente. O processo de calibração dos equipamentos, ele é feito periodicamente ou os experimentos em si já fazem isso? bom, existem métodos de calibração em virtualmente todas as áreas do acelerador, certo? Todas elas, desde lá do canhão de elétrons onde tudo começa até a ponta da estação experimental. Imagino que você está falando dos experimentos mais especificamente. Eu sei que sim, os cientistas eles têm padrões que eles colocam na frente do feixe de luz, certo? e usam para calibrar os instrumentos. E eles fazem isso periodicamente. Isso varia do tipo de estação experimental, varia do tipo de experimento que se vai fazer. Enfim, eu não tenho detalhes aqui, mas eu já vi pessoas preocupadas com isso. Porque algumas vezes o valor absoluto da grandeza que o sujeito está medindo é importante. Nesses casos, calibração é realmente imprescindível. Outras vezes, o que o cara está querendo analisar é algo relativo. Ele quer comparar uma coisa, a calibração é menos importante. Mas existem procedimentos de calibração sim, rotineiros. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos.